Falei de amor, você não entende Até brincou, mas quem chorou foi Pena que pra você era só diversão A noite qualquer jogou de sedução E eu me entreguei, entreguei de coração Mal sabia eu que ali morava dor Cuidar amor pra quem não deu valor Por isso estou nessa situação Cuidar amor pra quem não deu valor Por isso estou nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom, que aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom, que aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Falei de amor, você não entende Até brincou, mas quem chorou foi Pena que pra você era só diversão A noite qualquer jogou de sedução E eu me entreguei, entreguei de coração Mal sabia eu que ali morava dor Cuidar amor pra quem não deu valor Por isso estou nessa situação Por isso estou nessa situação Cuidar amor pra quem não deu valor Por isso estou nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom, que aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom, que aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Que ela não vai voltar Puxa o sol e pera onde estourar Os seus poderes mais estourados em Fortaleza Fora meu amigo Chibinha Fora meus parceiros, Daniel e Rodrigo Fora meu parceiro, Raul tá aqui Triste na fé da baleia Estourou papai Fora meu parceiro Chibinha Acaba mais estourado na baleia também Deve tá muito bom aí Por favor se liga a essa hora A sua foto não come Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Ela me fez o que cê tá me prometendo agora Ela tá no biba voaí Ouvir você falar de nós Ela tá louco de falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no biba voaí Ouvir você falar de nós Ela tá louco de falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Ouvir você falar de nós Aposta segura aqui Bora meu parceiro Rodrigo estourado na baleia também Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Ela me fez o que cê tá me prometendo agora Ela tá no biba voaí Ouvi você falar de nós, ela falou pra mim, fala Que se você não tá fazendo amor, golinha tá E ela tá no viva, vai isso Ouvi você falar de nós, ela falou pra mim, fala Que se você não tá fazendo amor, golinha tá Ah, meu amigo, golinha de vida, olha só Meu nome de Mercadinho, dois irmãos, tá com a gente também Barraca de Tichão, papai Ah, regaça o fôlego, meu zanfoneiro, peronha Planificadora Paula, melhor de Vicente Pizão Bora minha amiga Lili, corretora de moda Blinkler, MR2 Tchau 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 E tá tudo bem E pena que você tá indo embora E eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história E eu pedi tudo por eu, mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra E vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra E vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta E tá tudo bem E pena que você tá indo embora E eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem E eu tô legal com toda essa história E eu fiz de tudo por eu, mundo, pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra E vai deixar sua casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra E vai deixar sua casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E 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 eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta